Escuta, a palavra do Senhor vai te dizer nesta tarde que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansa. Eu quero dizer para você, você não está em qualquer lugar, você está debaixo das asas do Onipotente, você está protegido pelo Senhor. O Salmo 91 disse que aquele que habita na presença de Deus, debaixo das asas do Criador, ele está seguro. A Bíblia ainda nos revela no Salmo 97 que mil vai cair ao teu lado, dez mil à tua direita, mas você não vai ser atingida. Eu quero dizer para você, minha irmã, alguém pode até tentar investir contra a tua história, mas o Senhor manda eu te dizer nesta tarde, o que Deus te prometeu vai se cumprir, vai cair de um lado ou do outro, mas você vai permanecer de pé na presença do Senhor, porque quem te escolheu, quem te cobriu com o sangue dele foi Jesus. E ele manda te dizer desta forma, não baixe a sua cabeça, não desista do projeto, porque o Senhor é na tua história, aleluia, porque aquele que é guardado pelo Senhor não teme a nada. E Deus manda te dizer nesta tarde, ele está dando um grande livramento a você, receba neste dia de hoje. E eu creio que é um milagre na parte da saúde. O Senhor manda te dizer, recebe, porque está vindo o quentinho do céu para a tua vida, em nome de Jesus.